Isso é para nós ver o tanto que as coisas mudou, as políticas de antigamente dava camisa para a gente, matava vaca no comitê, tinha show, os candidatos traziam show, trazia tudo para a gente, as camisas eram boas demais, as camisas serviam para a gente vestir, durava 10 anos, servia para lavar o carro da gente, servia de pano de chão, a gente comia de manhã, de tarde e de noite no comitê, que os eleitores davam a vaca e o prefeito tirava as carnes boas e cozinhava as costelas para a gente comer nos comitês, alugava os carros da gente, alugava as motos, alugava os carros de som da cidade, alugava os locutores, alugava os meninos para ficar gritando, é o candidato, é o candidato atrás das carreatas, tinha carreta que só tinha menino gritando e a moto, o carro comprava uma moto por 700, alugava por 5 mil na política, alugava carroça, era bom demais, as políticas de hoje a gente só tem que brigar e apanhar e ainda é de graça ainda, nem show não pode botar mais, tá ficando difícil as coisas, nem musguinha de política não pode mais, naquela época tinha musguinha de política ainda certa, este ano eu vou votar no seu Antônio, seu Antônio é do povo e é bom demais, seu Antônio é o nosso candidato, tinha uma que falar assim, é no João Cláudio que eu vou votar, vai vereador, ele é do povo, é no João Cláudio que vai ganhar, ele é leão, ele é demais, seu Antônio é o nosso candidato, seu Antônio Acabou tudo, os políticos a gente tem que ir de graça, brigar, apanhar, porque não tem nem aquela carnezinha, aquela costelazinha cozinhada, sem gordura pra gente comer, é difícil. Tinha um candidato lá na minha cidade que, a música dele era assim, e salto mais pimenta vai além do que Deus quer, tchau, as políticas mudaram demais, agora é só pau e água de nós, não é pau assim que eu falo, é cacete, é difícil.